A nova proposta de reforma do Imposto de Renda deve ser votada já nesta sexta-feira na Câmara dos Deputados. O texto tramita no Congresso Nacional desde a semana passada, quando o governo federal enviou a segunda etapa da reforma tributária. As informações são da rede de notícias regional em Brasília. O relator do projeto de lei que propõe mudanças no Imposto de Renda apresentou um relatório que mantém a isenção para trabalhadores que recebem até R$ 2.500. O parlamentar também quer que os valores do imposto sejam reajustados para os empresários. Todas as empresas do Brasil, inclusive essas grandes mineradoras, terão uma forte redução na sua carga tributária com a redução da alíquota do Imposto de Renda em 12,5%. Então entendemos como justa e é uma forma a atender também muitos estados e muitos municípios. Em relação às empresas, foi mantida a recomendação do governo. A alíquota hoje é de 15% e a proposta prevê a redução de 12,5% no ano que vem e 10% para 2023. O relator do projeto também manteve a isenção de pagamento para empresas do Simples Nacional, que arrecadam até R$ 4,8 milhões. Já em relação às pessoas físicas, cerca de 5,6 milhões brasileiros não vão precisar declarar o Imposto de Renda caso a proposta seja aprovada. O deputado também apresentou uma nova tabela de tributação. Quem ganha de R$ 2.500,01 até R$ 3.200,00 paga 7,5% de impostos. De R$ 3.200,01 até R$ 4.250,00 paga 15%. O trabalhador com renda entre R$ 4.250,01 e R$ 5.300,00 deve pagar 22,5%. E quem tem renda acima de R$ 5.300,01 terá tributação de 27,5%. Para este economista, o Imposto de Renda precisa de reajuste principalmente em relação à tabela, que deve acompanhar os números da inflação. Você tem o reajuste dos salários e você não reajusta a tabela, então isso vai implicar pagamento maior de imposto. A expectativa do governo federal e dos deputados que defendem a reforma tributária é que a taxação de imposto seja menor e que, com isso, empresários passem a investir mais em novos empregos e tecnologia.